Crônicas Noturnas do Cotidiano, hoje, 18 de outubro, Dia dos Médicos, enfatiza a Festa Litúrgica de São Lucas, em destaque com Antônio, da Rede Vida. Devemos pedir ao Senhor que nos conceda o Espírito Santo e nos confira a dádiva da sabedoria. Papa Francisco Maranata, vem Senhor! A vida é boa para o ser humano. Mas o ser humano adoece na vida. A medicina vem cuidar de toda pessoa. Uma atenta ciência e uma boa consciência. Um médico precisa aprender a amar. Por que é condição essencial para salvar? Um médico precisa entender a dor. Por que é uma rota de alívio para todo sofredor? Um médico precisa conhecer a doença. Por que sua arte é cercada de crença? Um médico precisa operar com segurança. Por que é instrumento para dar esperança? Hoje, 18 de outubro, Dia dos Médicos, enfatiza a Festa Litúrgica de São Lucas. Uma estreita ligação entre medicina e milagre está no dom do homem e na graça divina. A sabedoria do Espírito Santo ajudou São Lucas a cuidar sempre do corpo e da alma, promovendo a cura e reduzindo o sofrimento físico e espiritual. São Lucas é o padroeiro dos médicos. A comemoração do Dia dos Médicos possibilita uma homenagem especial. Quando o médico é o Dr. Oswaldo Cael, a terra segue sendo um pedacinho do céu. Amor, esperança e fé. Parabéns, Dr. Cael, médico da família. Com estima e admiração, Antônio da Rede Vida. Com estima e admiração.